A Assembleia da Nicarágua aprovou uma lei que vai multar ou prender quem fizer postagens nas redes sociais contra o governo do país. O presidente Daniel Ortega está no poder há 17 anos e defende que essa decisão evita pânico e ansiedade no país. Chamada pelos opositores de lei da mordaça, a decisão vale para os moradores do país e também para os nicaragüenses que moram em outros lugares do mundo. Quem for flagrado com esse tipo de postagens pode ficar preso por 5 anos.